Para o dia do Ricardo nascer feliz, muita energia. Para se dedicar ao trabalho e para se entender com as filhas. O que nem sempre é fácil, ainda mais depois que ele ficou viúvo. Segunda confusão de menos de 24 horas deve ser um recorde. Não está aqui em fio, você me acha boa alguma coisa? Para o dia nascer feliz. De Emanuel Jacobina, hoje estreia uma nova malhação. Para o dia nascer feliz. Novas ideias, novos sonhos. Vem aí um ano novo em meio ano.